Você pode aplaudir a presença do Senhor, a pauta mais forte, a presença da glória de Deus. Porque quando experimentamos a glória do Senhor, não temos mais para onde ir. Porque experimentamos a glória dEle, que somos cheios da palavra que gera em nós vida eterna. Para onde iremos nós? Quando o Pedro está dizendo isso, quando eu olho os teus olhos, é quando eu me sinto vivo como nunca antes. Essa noite é uma noite de vida, você crê nisso, meu irmão? Essa noite é uma noite de vida, você crê nisso? Então eu gostaria de convidar a igreja do Senhor Jesus, a noite do Cordeiro, para se colocar de pé. Para enchermos essa casa de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Eterno. Ao Eterno, Senhor, nós te adoramos. Aonde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Eu consolo a glória sobre mim. Enche medo a Ti, me transforma, eu nunca vou me saciar. Enche medo a Ti, me transforma, tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, fonte de vida. Diga Emmanuel. Diga Emmanuel. Emmanuel, com Tua glória sobre mim. Enche medo a Ti, me transforma, eu nunca vou me saciar. Enche medo a Ti, me transforma, eu nunca vou me saciar. Enche medo a Ti, me transforma, eu nunca vou me saciar. Quer dizer, eu nunca vou me saciar. Enche medo a Ti, me transforma, eu nunca vou me saciar. Até transbordar Tu és o pão do céu, Deus Enche-nos, Senhor Enche-me Enche-me Até transbordar Tu és Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me Enche-me Até transbordar Onde Viremos Só Tu tens Só Tu tens, Jesus Só Tu tens As calabras De vida Eterna Aonde Viremos Tu és O pão do céu Diga isso a Ele Isso Enche-me Deixa Ele te transportar Deixa Ele te encher Tu és, Senhor Tu és O Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Quem mais aplauda O Senhor Aplauda o Rei Você pode aplaudir ao Rei Aplauda a Ele Glorifique a Ele Aleluia Aleluia Por Ele Por Ele vivemos Por Ele morremos Se você cante Cante para a glória de Deus Se você aplauda Aplauda para a glória de Deus Se você erga as Tuas mãos Erga para a glória de Deus Senhor Seja exaltado nesta noite Porque o Eterno Aquele que estava no princípio Estará nesta noite conosco Aquele que é eterno Aquele que está por vir Estará conosco Toda a eternidade Já está conosco E é a Tua presença Forte, poderoso Invencível, incomparável É a Ti, Jesus Que nós celebramos nesta noite No início No início era a palavra De glória No início eras a palavra Um quando aos altíssimos O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó, com lindo esse nome É, diga isso Ó, com lindo esse nome É, o nome de Jesus Meu Rei Ó, com lindo esse nome É maior, maior que tudo Ele é Ó, com lindo O Teu nome é Jesus O nome de Jesus Aleluia Tu és adorado, Senhor Deixou o céu para buscar Ele veio te resgatar Venho pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada, nada Nada vai nos separar Ó, com maravilhoso É, Tu és Senhor Ó, com maravilhoso É o Teu nome, diga É o Teu nome, Jesus Tu és maravilhoso Exaltado Diga isso a Ele Ó, com maravilhoso É maior, maior que tudo Ele é Ó, com maravilhoso É, em nome de Jesus Ó, com maravilhoso É, em nome de Jesus Aleluia Te exaltamos, Senhor Pela Tua beleza Que Jesus Seja exaltado, Pai Te adoramos, Pai Por tudo que Tu és Aleluia Exaltam a Ele Adora a Ele Ele é digno Aleluia, Pai Recebe, Senhor Adoramos, nós adoramos Nós adoramos Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Diga a morte. A morte vence-te, o velho tu rompe-te, a tumba, a tumba bat-te. O céu te adora Proclama a tua glória Por ressuscitar-te Vives Diga que ele é invencível É invencível Inigualável Hoje e pra sempre, sempre Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome Mais forte Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é O nome de Jesus É invencível É invencível Isso, noiva Hoje e pra sempre Reinarás Senhor Pra sua eternidade Jesus Jesus Tu é o meu reino Tu é a glória O nome de Jesus É invencível É invencível Venido Hoje e pra sempre Hoje e pra sempre Reinarás Teu é o meu reino Tu é o meu reino Tu é a glória Acima de tudo Acima de todo Acima de todo Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Aplauda, aplauda O nome de Jesus Que ele merece Toda a hora Toda a glória Aleluia Aplauda 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 Aplauda